Aí galera, eu tô correndo aqui a toda velocidade pra tentar descolar uma tortuguita pra gente. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma, eu já tô ficando com muita fome. Na real, nem sei se tartaruga tá no nosso cardápio. Será muito bem-vinda para o nosso estômago então. Opa! Aqui vai ser difícil de atravessar. Vamos dar a volta ali. O bom é que a gente, né, como é um dilopossauro filhotinho, temos muito, muito o que gastar aqui, ficar cansado. Estamos tranquilaços. Claro que eu tenho que ficar atento, né, porque nunca se sabe também o que pode aparecer para caçar a gente. Por enquanto estamos aqui sozinhos, mas sei lá, né, sempre tem aquele perigo. É verdade. Tá, vou ter que atravessar pro outro lado aqui. Já dei uma volta interessante e até agora nada. Eu acho que encontrei um humano aqui. E ele tá tentando atirar em mim, sério. Ai, tá, nossa, tá passando uns tiros aqui, ó. Ali, ó. Vocês viram? Que que é isso, velho? Eu tô tomando uns tiros de um... Olha lá o humano, ó. Ele não viu a gente. Beleza. Vamos tentar pegar ele. Tô ficando com fome, já quase alerta vermelho. Cadê? Ali, ali, ali. Toma. Tô mordendo. Ai. Mordi ele, beleza. Não sei se eu vou ferir muito, né? Porque eu sou um pequeno dilofossauro. Olha, tá dando uns tiros. Cadê? Cadê? Eu tô com medo de aparecer porque eu não sei a potência desse tiro. Ali, ali, ó. Ó. Toma. Ai. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Agora, agora, agora. Toma. Ai, ai, ai. Nossa. Maluco. Ah, tomei um tiro, meu. Nossa. Caco, dei tiro que ele me deu. Beleza. Já entendi a potência do tiro. Ó, tem outro humano ali. Acabou de eliminar um galinimos. Caraca. É exterminação. O que que tá acontecendo? Os humanos estão invadindo a ilha. Olha lá ele, ó. Eu tô muito ferido agora. O que que eu vou fazer, velho? Lutar contra o humano só se a gente fosse um dilofossauro maior. Mas, infelizmente, estamos 24%. Dava pra gente tentar ir ali se alimentar, né? Só que, infelizmente, se eu tomar um tiro, de repente, seja muito fatal. Né? Um tiro a mais agora. No caso, a gente conseguiu sobreviver bastante. Ó, tem dois humanos lá, ó. Um perto do outro. Ah, sou desgritado. Será que eles estão esperando, sei lá, alguém chegar ali na carcaça do gale? Ó, tem um indo pra ela, a propósito. Tô bem agachadinho aqui. O bom é que aquele cara que tava na ilha, ele acabou indo embora. Ó, ele tá lá na carcaça. Olha o que que ele quer, velho. Que aquilo? Ele tá tomando água. Ô, louco. O bom é que ele tá distraído. Eu acho que a gente pode ficar observando aqui. Será que eles vão começar a atirar um no outro? Poderiam, né? Ó, eu acho que eles estão perto da carcaça pra, sei lá, tentar atrair algum predador, né? Não sei. Será que tem três mercenários? Ó, tem três mercenários. Tem um lá em cima, atrás do matinho. Beleza, vambora daqui. Infelizmente, eu não vou poder ficar. Eles estão eliminando tudo e a todos que se aproximam. Tem que ficar de olho também pra não tomar um tiro nas costas aqui, ó. Caraca, tá complexo aqui a vida. Dei de cara com o humano. A ilha tá sendo invadida. O que que tá acontecendo? Só tem um humano pra lá e pra cá. O problema é que a gente tem essa desvantagem de ser pequenininho. Então, nós não temos muito dano, sabe? De repente, o Dilophosaurus adulto só desce uma mordida e já era, né? Tô dando a volta aqui, exatamente aonde eles estavam. Só que... Pelo que parece, eles foram embora agora. Será que eu desço pra pegar a carcaça que tá bem ali embaixo? Vamos lá, vamos ver. Qualquer coisa, eu saio correndo, driblando. Opa! Olha lá. Nossa, ele quase me viu. Tá, tem um ali. Não é uma boa ideia. Eles estão em volta da carcaça. Parecem até carnívoros. Maluque, que isso? Eu só quero um pedaço de comida. Eu tô morrendo de fome. O problema é que eu vou ter que ir pra cima, né? Porque é isso ou eu faleci de fome. Deixa eu ver se tem alguma outra carcaça aqui em volta. Vamos lá. Ó, tem mais um ali embaixo que eu vi passando. Vai, tá. Tem carcaça aqui. Se tiver alguma mais pra cima, a gente vai. Vai tá correndo lá, não viu a gente. Ó, tem mais uma carcaça pra cá, ó. O que me preocupa mesmo é a gente dar de cara com algum mercenário. Tipo, que nem aconteceu antes, só que sem a proteção das árvores. Sei lá, eles podem querer pegar a gente e nos eliminar rapidamente. Pelo que parece, tá sendo uma caçada aos dinossauros. Aqui tem alguma coisa? Não. Tá, eu vou farejar bem aqui, ó. Porque eu tô meio camuflado com a pedra. Ó, tudo indica que é pra essa direção aqui, beleza. Vamos lá. Foi. O bom que eu peguei um impulso ali e já ajudou a gente. Eu vou ter que chegar rapidamente nesses alimentos, porque como eu já tava machucado, né, a gente vai falecer mais rápido. Maluco, tem um galimimus bem aqui, ó. Olha só. Eita. E aqui tem uma carcaça. Eu acho que é, né? É. Vamos alimentar. Eita, nossa. Maravilha, galera. Estamos comendo aqui. Eu nem sei se a carcaça tava podre. E eu acho que esse galimimus é um zumbi. Na moral, porque tá vendo que tem algumas moscas em volta dele e o olho dele tá meio sinistro. Tá, eu tenho que cuidar agora pra não ser pego por um mercenário, enquanto a gente tá reabastecendo aqui. Aí, pelo menos, a gente não vai falecer mais de fome, a menos que a gente tome um tiro daqui a pouco. Beleza, eu acho que eu só vou abastecer isso por enquanto. Não vou deixar completamente cheio, porque eu tô com medo aqui, tô muito exposto. Tá, tem esse galimimus aqui que parece um zumbi. Será que é um zumbi mesmo? Vou morder. Ó, é um zumbi, velho. Vou até me alimentar do galimimus zumbi. Estamos aqui agora com 36% de vida. E, infelizmente, não tem mais humanos aqui em volta, não que eu esteja enxergando. Se bem que, na realidade, eu queria caçá-los. Pera aí que eu encontrei aqui um dilufossauro. Mandar amizade pra ele. Aqui, ali, ó. Aí, ó. Opa! Olha só, big... Ó, grande mãe. Perfeito. Vou precisar. Estamos aqui agora com um dilinho. Pelo menos, se aparecer algum humano, a gente vai ter uma proteção a mais. E tem um humano lá, ó. Cuidado, não toma água aí. Eles voltaram. Não, tá atirando nossa mãe. Nossa, ela vai falecer. Olha o tiro, olha o tiro. Enquanto ela distrai ali, eu vou tentar passar aqui a água e pegá-los por trás. É, a gente vai ter que entrar em uma batalha contra os humanos. Se a gente quiser viver, porque vai ter um humano pra tudo quanto é lado. A gente vai ter que eliminá-los. Um a um. Pelo que eu vi, ali tem dois apenas. Antes tinha um quatro. Então, talvez seja a nossa chance de eliminá-los. Agora eu já tô maiorzinho, né? Fica mais fácil. Olha só, bem ali. Eles estão olhando pro dilufossauro. O que vai ser muito bom. Ó, aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Toma. Toma. Oi, 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 oi. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Quase, galera, quase. Vocês viram que eu dei uma mordida. Pô, tem mais humano ali. Esses zeladores mercenários. Nossa, não. Ela vai cair. Nós eliminaram ela. Eu não acredito. Ela foi eliminada. Caraca, olha o tanto de mercenário ali, velho. O que é aqui? Eles voltaram. Tem um mercenário que tá parado aqui, ó. Eu vou eliminar pelo menos um deles. Sério. Ele tá... Eu acho que ele tá tomando água. Ali, ó. Caiu. Nossa, olha só. Tem vários caídos. Será que eles lutaram entre si? Ai, tô atirando em mim. Corre, corre. Corre, que a bala tá pegando. Tô usando aqui a floresta ao nosso favor pra tentar desviar. Tá, escapei. Beleza, vambora. Tá complicado, galera. Tá complicado. Vamos ter que sair daqui. Não vai dar pra ficar lutando com eles. São muitos. Muitos mercenários. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Infelizmente, a gente acabou sendo atacado por humanos. Mas é isso aí. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam. E esperem um próximo vídeo de Dilo, ao qual a gente vai explorar um pouquinho mais. De repente, já utilizar as nossas habilidades para caçar. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri